Olá, a presidenta Dilma Rousseff volta hoje ao Brasil depois de uma viagem de três dias à América Central. A presidenta esteve em Cuba e hoje cumpre agenda no Haiti. Ela chegou à capital, Porto Príncipe, no final da manhã. No aeroporto, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente Michel Martili. A presidenta também recebeu os cumprimentos do primeiro-ministro e se reuniu com eles no Palácio do Governo. Primeiro, uma reunião privada com o presidente Michel Martili e também uma reunião ampliada com a participação da comitiva dos dois países. Entre os assuntos tratados, destaque para a reconstrução e desenvolvimento econômico e social do Haiti, dois anos depois de um terremoto que assolou o país e, em consequência disso, uma onda de migração de haitianos para o Brasil, que no último dia 12 de janeiro adotou uma nova modalidade de visto permanente exclusiva para os haitianos. Bom, após o encontro privado e a reunião ampliada com autoridades dos dois governos, os presidentes fizeram uma declaração à imprensa. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a redução da tropa brasileira na região, de 2.200 homens para 1.900. Reforçou a validade para cinco anos dos vistos aos haitianos no Brasil e anunciou que vai investir recursos financeiros na geração de emprego e renda para aumentar a qualidade de vida na região. É com grande prazer que eu realizo, como presidente da República, a minha primeira visita ao Haiti. É uma oportunidade especial para reiterar o firme compromisso do Brasil com o processo de desenvolvimento haitiano. M. Michel Martelli, presidente da República de Haiti. M. Gary Conil, primeiro ministro de Haiti. Mesdames e Messias, ministro de Haiti. Mesdames e Messias, fotografias e autoridades presentes. É com grande prazer que eu realizo como presidente da República a minha primeira visita à Haiti. C'est uma ocasião especial para repetir l'engagement fermo do Brésil envers o processo de desenvolvimento haitiano. Hoje eu contatei com satisfação os avanços logrados na reconstrução do país, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista das obras físicas. Eu sei que ainda restam muitos desafios a serem superados. Mas, conforme disse o presidente Martelli, o Brasil se manterá firme ao lado do Haiti nessa caminhada. Na atual crise econômica mundial, países mais vulneráveis necessitam atenção redobrada, sob pena de serem ainda mais injustamente castigados. Não podemos, portanto, permitir que seja interrompida a trajetória de recuperação do Haiti, em parte obtida à custa dos duros esforços de reconstrução que levou a um crescimento de 6% em 2011. Na atual crise econômica mundial, os países mais vulneráveis necessitam uma atenção redobrada, sob pena de ser ainda mais injustamente chatiados. Nós podemos, portanto, permitir que seja interrompida a trajetória de crescimento do Haiti, que foi obtida em parte com os duros esforços de reconstrução que lhe permitam atingir uma crescimento de 6% em 2011. O Brasil quer contribuir com desenvolvimento a longo prazo do Haiti, de forma permanente e de forma sustentável. Na área de infraestrutura, nós estamos empenhados na viabilização da usina de Artibonite 4C, que fornecerá eletricidade a um milhão de haitianos com inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais. Verificamos ainda investimento importante para a reconstrução do país, como a estrada. Leque-Jeremi. No domínio da infraestrutura de base, nós estamos empenhados na viabilidade da usina de Artibonite 4C, que fornecerá eletricidade a um milhão de haitianos, com inúmeros benefícios econômicos, sociais e ambientais. Nós também pudemos constater investimentos importantes para a reconstrução do país, como a rua Leque-Jeremi. Na área de agricultura familiar, o Brasil tem apoiado a pesquisa e oferecido assistência técnica para a produção de milho, arroz, feijão e mandioca aqui no país. Além de cooperarmos no programa Le Agogo, que compra leite e derivados de pequenos agricultores para alimentação escolar. Vamos também contribuir com a primeira dama, Sofie Martelli, para o programa de combate à fome, aqui no Haiti, baseado no programa Fome Zero e, sobretudo, nos programas de compra de alimentos que fazemos sistematicamente no Brasil. No domínio da agricultura familiar, o Brasil tem apoiado a pesquisa e oferece sua assistência técnica para a produção de maíz, de riz, de haricots e de manioc. Outre a nossa cooperação ao programa Le Agogo, que achete do leite e derivados para de pequenos agricultores para alimentação escolar, vamos também contribuir com a primeira dama, Sofie Martelli, para o programa de combate à fome, aqui no Haiti, que é fundada em parte sobre o programa Fem Zero e contribui também ao programa de achat de alimentos. No setor de saúde, temos trabalhado decisivamente com parceiros internacionais, como Cuba, na estruturação de um sistema público no Haiti. A previsão é inaugurar, neste ano, com a participação do Brasil, três hospitais, um instituto de reabilitação para deficientes, além de realizar a capacitação de mais 2 mil novos profissionais de saúde, também contribuindo para a oferta de ambulâncias. O Brasil desenvolveu, nesta área, um programa de combate ao cólera, que teve uma participação tripartite, Brasil, Cuba e Haiti. E também estamos empenhados em uma campanha de vacinação. Obrigado. 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 Obrigado, Todos nós nos emocionamos ao ver a extraordinária energia com que nossos soldados, militares e policiais se dedicam ao bem do povo irmão haitiano. Nós nos emocionamos todos de ver a energia extraordinária com a qual os soldados, militares e policiais, se são consacridos ao bem do povo frere haitiano. Reafirmo o compromisso do Brasil com a continuidade da missão de paz, de cooperação para o desenvolvimento do país e de amizade entre nossos povos. Como sabemos, está em andamento um processo de redução do contingente brasileiro da MINUSTA de conformidade com a decisão tomada no âmbito da ONU, que reflete a nova atitude de segurança e estabilidade do Haiti. Como sabemos, um processo de redução do município brasileiro da MINUSTA é em cura conforme à a decisão tomada no âmbito da ONU para traduzir a nova situação de segurança e estabilidade do Haiti. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para mil e novecentos homens. Assim, as tropas da MINUSTA voltarão aos níveis diante do terremoto. E isso significa que nós temos de pensar a longo prazo e por isso a comissão que vai ser instalada que é para avaliar a segurança na medida que haja sistemáticas reduções das tropas da MINUSTA. E nós pensamos que devemos pensar a longo prazo e que deve haver des reduções graduais e sistémáticas das tropas da MINUSTA. Criando uma comissão de segurança. E de criar uma comissão de segurança... Não, 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 não. Desculpe-me. Uma comissão de segurança. Não, não, não. Uma comissão de segurança. E para os integrantes da MINUSTA, em particular do batalhão brasileiro, em parte aqui presente, render minha homenagem aos soldados e diplomatas vitimados pelo terremoto. Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para exprimir em público a minha reconhecimento e a minha gratidão a todos os integrantes da ministra, notamment do bataillon brésilien, que é em parte aqui presente, e de dar homagem aos soldados e aos diplomatas que foram vítimas do séismo. Felicito ainda o presidente Martelli pela democracia heitiana, que se revela na qualidade da transição de um governo democraticamente eleito para outro. e em sua capacidade de formar novo governo de qualidade e em clima de respeito à diversidade. Felicito também o presidente Martelli pela democracia heitiana, que revela sua qualidade na transição de um governo democraticamente eleito para outro, e sua capacidade de formar um novo governo em um clima de respeito à diversidade. conversamos ainda sobre a importância da participação do Brasil na reconstrução e no desenvolvimento do Haiti. Isto se expressa também na presença, no esforço para a presença, para garantir a presença no Haiti, de investimentos privados brasileiros. Isto também se expressa na organização de um fórum de empresários brasileiros, para que investam aqui no Haiti. Também nos dispusemos, não somos os cimis à disposição, a investir e a fazer todos os esforços para que o Haiti consiga superar este momento em que não há ainda não há provisão de alimentos suficientes de forma a garantir a segurança alimentar da população. a investir e fazer todos os esforços necessários para ajudar o Haiti em que não há ainda não há todos os elementos necessários para garantir a segurança alimentar. No que se refere à habitação, o Brasil também se dispõe a dar suporte para um programa de criação de moradias que permita a retirada da população do Haiti das tendas emergenciais, permettendo de retirar a população do Haiti das tendas de urgência. Nós conversamos também sobre os haitianos que migram para o Brasil em busca de oportunidades. Nós temos também falado dos haitianos que migram para o Brasil em busca de oportunidades. Reiterei que continuaremos cooperando com vistas a criar para os haitianos condições melhores de vida no próprio Haiti. Deixei claro, no entanto, que como é da natureza dos brasileiros, nós estamos abertos a receber os cidadãos haitianos que optem por buscar oportunidades no Brasil. Mas eu também disse que, como é da nossa natureza, nós brasileiros, nós estamos prontos a receber os cidadãos haitianos que escolheriam de procurar de novas oportunidades no Brasil. assinalei também que, nesse processo, devemos combater as redes criminosas de intermediários. os chamados coiotes, que se aproveitam da vulnerabilidade de trabalhadores e suas famílias, submetendo-se no trajeto do Haiti ao Brasil a situações degradantes e desumanas, além de explorá-los cobrando taxas esforçantes, tout en les exprétendo e en leur demandando des prix absolutamente insuportáveis. Reafirmo o duplo propósito das novas medidas de visto para os haitianos adotados pelo Brasil. Garantir o acesso ao nosso país em condições de segurança e dignidade dos haitianos que lá escolham viver. E, ao mesmo tempo, combater o tráfico de pessoas, com os países vizinhos. Primeiro, garantir o acesso ao nosso país em condições de segurança e dignidade dos haitianos que escolheram viver e trabalhar. E, ao mesmo tempo, combater o tráfico de pessoas, a trajeto de pessoas, em que nós temos mantido uma coordenação étroita com os países vizinhos. concordamos em trabalhar juntos, os governos do Brasil e do Haiti, para dar divulgação às novas medidas brasileiras. Por meio delas, o governo brasileiro, sensível às dificuldades sociais, econômicas e humanitárias às quais devem fazer face ao Haiti, criou categoria adicional de visto permanente, exclusiva para os haitianos, cuja concessão não fica subordinada à demonstração, por exemplo, de vínculo empregatício no Brasil, e isso por um prazo de cinco anos. Poderemos receber, nessa categoria, até 1.200 famílias haitianas por ano. Do mesmo modo, legalizaremos as que já se encontram no Brasil. Tudo isso sem prejuízo dos vistos normais concedidos. O espírito que preside as relações Brasil-Aiti é um espírito de respeito à soberania haitiana, de cooperação com o desenvolvimento do Haiti, de amizade fraterna, de abertura ao diálogo e de respeito mutuo. O espírito que preside as relações Brasil-Aiti é um respeito à soberania, de cooperação, de desenvolvimento, de amizade fraterna, de abertura ao diálogo e de respeito mutuo. Tenho certeza que o Brasil e o Haiti demonstrarão sua capacidade de construir uma parceria em que os dois povos poderão se orgulhar. Muito obrigada. Aplausos Após essa declaração à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de apresentação do contingente brasileiro da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. O Brasil lidera o componente militar da MINUSTAH desde a criação em 2004, além de ser o maior contribuinte de tropas da missão, hoje com 2.193 efetivos de um total de cerca de 11.500. Na agenda há ainda um encontro com empresários e representantes da sociedade civil brasileira que atuam no Haiti e uma visita às instalações da Base General Bacelar. Por hora é só, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.